Oh fiatito Oi Onde estás, oh fiatito Oi Estou em México Vendo las ticas mexendo a vagina Mandelão, filho Oi, oi, las ticas Oh fiatito Fui pro México, ensina las muchachas As vaginas dançam o som dos quebradas México, México, México México, go, 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 go México, México, México Pra arriba, pra barro Todas as novinhas vai bailando muchacho Pra arriba, pra barro Pra arriba, pra barro Todas as novinhas vai bailando muchacho México, México, bom bom, México, bom bom, México, bom bom México, México, bom bom, México, bom bom, México, bom 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 Um pro México, que não lastica e se é esvajar, não está tipo como? Tipo babazinhos, tipo babazinhos, tipo babazinhos Fui pro México, ensina-las, muchacha As vagina, dança o som dos quebrados México, 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 bom bom México, bom bom, bom bom México, 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 bom bom Pra arriba, pra baixo, pra arriba, pra baixo Todas as novinhas vai bailando, muchacha Pra arriba, pra baixo, pra arriba, pra baixo Todas as novinhas vai bailando, muchacha México, México, bom bom México, bom bom Esse cop, 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 cop Com promessio Penas das ticas Que se as vallais Neste tipo como Tipo babazintos Tipo babazintos Tipo babazintos Ya refio tito Ya refio tito Tipo babazintos